Braulio, todo governante sempre quis agradar o Nordeste, né? Eu tô falando tanto de direita quanto de esquerda. A consciência do nordestino tá à venda? Não. Não, inclusive, eu acho que o Nordeste tem mostrado uma consciência muito forte. Eu acho que isso reforça, mais uma vez, esse estereótipo de que o Nordeste é só seca, de que o Nordeste é o cabo em cima de um jumento, passando fome, passando sede e comendo calando, e que vive de esmolas. E, pelo contrário, o Nordeste vive de riqueza. O que o Nordeste mais dá pra esse país é riqueza. Principalmente riqueza de cultura e de inteligência.